Música BOOM 9 da mati no dia Tá pra começar Não acordo muito cedo cartão Música Deu A هذا que eu posso dizer Eu... Eu sou do seu tempo Eu sou do seu tempo Deixei-me Isso pode ser feito Delema-se Para o seu tempo Deixei-me Deixei-me We are going to live, and yet to go, and to go I cannot die, and then I'm a father Cover your butt, and I can't die I can't die, I can't die, and to perish, and to live with me I've taken the reins out, but they can never stop This words of God you made me free by thought A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL